Árvores bem cuidadas, flores, lixeiras para coleta seletiva, parquinho impecável. Nem sempre a Praça François Belanger, na Zona Oeste de São Paulo, foi assim. Ela estava suja e abandonada, mas um pedido da pequena Alice, de 4 anos, gerou uma mobilização comunitária e mudou tudo, como conta Cecília, a mãe dela. Primeiro eu levei um susto, porque a praça estava detonada. Eu falei, putz Alice, aqui não vai rolar um aniversário. Aí nisso ela falou, não, mas mãe, eu quero muito. Mas esses brinquedos, do lixo, né? Ah mãe, mas a gente conserta, a gente arruma tudo. Cecília fez um acordo com a filha. Os convidados não trariam presentes. Ela ganharia a recuperação da praça a partir da mobilização de amigos, parentes, vizinhos e da prefeitura, que teria que se comprometer com a manutenção da limpeza. Tá contente com ela agora? Sim. Foi assim que nasceu o movimento Boa Praça, para revitalizar outros espaços do bairro. Aqui, o plantio de mudas, como a deste mogno, sinaliza um futuro melhor. Felizmente, esse não é um caso isolado. Também na Zona Oeste, a professora de inglês e italiano, Noemi Camerini, aqui com a neta Jade, convidou os vizinhos e arrecadou dinheiro para manter esta outra praça. Foi plantada grama minduim para conter a erosão. Placas e faixas indicam que aqui não é depósito de lixo. Foram oito anos de persistência para chegar a esse resultado. Eu notei que quando um começa a limpar, os outros começam a vir atrás. Ou seja, eles ficam sem jeito de sujar. E ficou mais bonito, ficou mais limpo, mostrou para as pessoas que a natureza, se é conservada, ela enfeita a vida da gente. Quanto mais a gente arruma a cidade, mais ar a gente tem. Ar bom para respirar? É. E aí E aí E aí E aí Obrigado.